Bom, esse padrão que eu vou te ensinar serve para toda vez que você for fazer um aplicativo. Apenas siga o passo a passo, mas eu acho que você vai entender muito bem. É um pouco estranho, normalmente as pessoas estão aprendendo a mexer na boba, não gostam de mexer com o estado, mas é muito fácil. Pega um elemento, nesse caso vou mexer na índex só, coloca ela para segurar uma plaquinha, ela está falando no estado, tá? E aí você escreve o que quiser e aí os outros elementos colocam a condição para ver o que está escrito. Ah, está escrito número 2, eu apareço. Não está, não apareço. Então o que eu quero que você faça? Vai em todos os elementos, todos os grupos. Então deixa eu já fazer aparecer alguns aqui. Grupo 2, grupo 3, grupo 4. Até agora só o grupo 1 estava visível quando a página carregar, né? Vou deixar todo mundo igual. Então ele não é visível, certo? Está todo mundo igualzinho, ele está visível aqui porque eu selecionei, tá? O que eu vou fazer? Vou clicar duas vezes e vou vir em uma condição para esse elemento. E agora eu vou criar lá o estado. Olha como que é fácil, ó. Vem aqui. Quando? Eu não quero fazer na índex. Então, ó, índex. Quando a sua índex create a new custom state. Eu ainda não tenho esse estado, eu vou criá-lo, tá? Só a primeira vez que você tem que fazer isso. Esse estado eu falei para você que eu vou chamar ele de tela, não é? Então, ó, o nome do estado vai ser tela. Eu não vou ficar mostrando números, não é? Número 2, número 3, número 4. Então, ó, coloca aqui, ó, number. Então, beleza, ó. Quando a plaquinha da tela lá, da índex, estiver mostrando o número 1, então, ó, is1, eu quero que esse elemento seja visível. Vem na propriedade, deselement is visible e marca. Agora, quando não for, então vai lá no índex. Índex, plaquinha dele, tela, não for 1, eu não quero que mostre. Deselement is visible é a propriedade, né? Deixa aqui desmarcado, ó, não. Entendeu a ideia? Então, ó, e todos os grupos vão ficar olhando para a plaquinha da índex, que é o estado, não é? Na hora que tiver o número dele, ele vai mostrar. Na hora que não tiver o número dele, ele não vai mostrar. Vou fazer para o grupo 2 também, para você treinar comigo, ó. Ó, porque aqui eu vou nas condições, se você estiver em appearance, vem em condições. Agora que você já criou o estado, é mais fácil, ó. Quando a índex, tela, então ela está segurando a plaquinha da tela, tiver com o número 2, já que é para o grupo 2, eu quero mostrar. Deselement is visible, esse elemento é visível? Sim. Quando não estiver o 2, tiver qualquer outra coisa, índex, tela, is not true, eu não quero que mostre. Então, deselement is visible, no. Pronto. Último, para frisar aqui, e a gente acaba o vídeo. Então, ó, grupo 3, ele só quer aparecer quando ele olhar para a plaquinha da índex, que é o estado tela, e tiver o número 3. Então, ó, quando a índex, tela, for 3, eu quero aparecer. Esse elemento é visível? Sim. Quando a índex, tela, a plaquinha que ela está mostrando, não é 3, é qualquer outra coisa? Esse elemento é visível? Não. Deixa ele desmarcado. Pessoal, eu quero que você faça isso para os 11. Então, grupo 7, por exemplo, você vai fazer isso com o número 7. Is 7, ele é visível. Não é 7, não é visível. Certinho? Faz para mim em tudo, por favor. Vamos lá.